Olá, meus amados! Vamos para o que interessa? Vamos para o próximo signo, que é Capricórnio, 22 do 12 a 20 do 1. A carta do baralho cigano para Capricórnio é a carta da âncora. A carta da âncora que representa a solidez, esse signo tanto busca o amor, muita cautela, viu Capricórnio, para vocês não ter amor platônico. Então, poxa, é momento de você chegar para a pessoa amada e dizer é isso que eu quero, eu quero você, eu quero um relacionamento sério. Não fique só com pequenas indiretas, não deixe que a pessoa, poxa, tem que adivinhar o que você está sentindo, Capricórnio, seja prático e direto. Fale o que você sente. Para o relacionamento se afirmar no trabalho, será preciso você se afirmar nos trabalhos, tá? Tenha essa coisa de responsabilidade com você mesmo, com seu chefe, com seu trabalho, com seus amigos de trabalho, em tudo a nível profissional, tá? Aqui mostra como Capricórnio, o nome de Capricórnio é trabalho e o sobrenome é hora extra, dizendo Capricórnio, tá? Por isso que a âncora está dizendo para você, este ano de 2020, você vai ficar mais desligado do lado de trabalho. Então, é momento de você se afirmar, cabeça firme, tá? Porque a nível profissional, propostas boas profissional, te dando estrutura, te dando equilíbrio, satisfação e realização profissional no lado afetivo e no lado pessoal. Então, Capricórnio, aproveite este momento da sua vida. 2020, para você, é um ano para você de felicidade, satisfação e realização. Beijo de luz no seu coração e para todos vocês, Capricórnianos. Beijo e muita paz. Sara Luana Tchau, tchau.